Olá pessoal, boa tarde! Vamos dar sequência a série de vídeos à Bíblia como ela é. E hoje eu vou falar de um assunto intrigante, assim, intrigante porque é meio que contraditório, né? E na Bíblia, nós que não somos ateus, nós não costumamos encontrar esse tipo de coisa na Bíblia, né? Eu vou falar sobre isso, que é sobre adultério. O que é adultério? Adultério é o cara é casado e conhece um outro lá, né? Ou a mulher é casada, conhece outro cara e, né, também, tipo assim, janta fora, faz um lanche. Então isso é adultério. Mas, biblicamente, até dá a impressão de que só mulher comete adultério e homem não. Eu tinha separado ali alguns trechos pra ler pra vocês, mas acabei não consegui imprimir. E eu não vou ler. Depois, qualquer coisa, vocês vão me perguntando. Eu coloco aqui nas respostas, se vocês querem saber onde tá escrito isso. Não adulterarás. É um dos dez mandamentos. Jesus em Mateus, lá, diz o seguinte. Aquele que olhar pra uma mulher e cobiçar, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí tem mais. Quem cometeu adultério deve ser morto e tal. Tem por ali vai. Se o cara é casado, se divorciar da mulher, se ele casar com outra, ele cometeu adultério. Aquele que casar com a mulher que ele divorciou, também cometeu adultério. Então, é foda. Pra você não cometer adultério, hoje, é praticamente impossível. Assim, pra quem não é de Deus, né? Mas pra nós, é perfeitamente possível. Com aquela gostosa passando na rua, você... Ninguém vai cobiçar, né? O povo de Deus não cobiça. Nem olha pra falar a verdade. Shortinho curto, aquela mini saia, assim. Tem umas que sentam, assim, dá pra você ver até o estômago. Mas você não olha, né? Porra, nós não somos ateus. Nós nem ligamos pra isso. Então, não cometeu adultério. Mas vamos pra Bíblia, né? Porque nós não estamos falando de nós. Vamos falar da Bíblia. Adultério é pecado, pecado mortal. Se a mulher adulterar e tal, você tem que ir lá e matar, não sei o quê. E aí, falando em adultério, vamos falar em seixo também. Sabe o que é a história? Se a mulher for estuprada e não gritar na cidade, não gritar bem alto pros outros, o Vieira deve ser levado, não sei pra onde lá, e a pedrejada até a morte. Se a mulher se deitar com outro nome é morte, pedrejada e por aí vai. Adultério é isso. Agora, vamos pra outra parte. Você lembra daquela parte lá? Eu não vou lembrar aqui qual capítulo certinho e tal. Que Deus mandou os caras, Moisés lá, matar uma galera lá. E eles mataram e trouxeram um monte de gente. Aí Moisés falou pros caras assim, olha, mata os homens, aquelas mulher que já deram uma fofada, sei lá. E guarda essas crianças virgens pra vocês, né? Se lembra disso, né? Eu vou até fazer um vídeo depois mais específico sobre isso. Porque é um assunto muito, muito legal esse. Então, quer dizer, esses caras, será que era o solteiro? É, solteiro não existe adultério, solteiro pode fazer isso, mas tá aí naquele caso do estupro, por exemplo. Se a mulher é estuprada, o problema tá sempre com a mulher. O estuprador, que foda-se, tem até um caso que é o seguinte. O cara estupra a mulher, ele é punido, sabe? Ele é obrigado a pagar uma quantia pro pai da mulher e casar com ela, com a estuprada. Os interesses da mulher aí nem se fala, né? Direito, sei lá. Mulher é uma bosta, mulher é uma merda na Bíblia. Vamos ser bem sinceros, tudo bem. Nós não pensamos assim porque nós não somos ateus. Vou citar aqui Jacó, por exemplo. Jacó teve, ele casou com a Lia, casou com a Raquel lá. Tá, ele casou com uma. Se ele sair com outra, não seria adultério? Não, mas ele casou com a Lia também. Então, quer dizer, eles todos viveriam adultério. Mas não, Jacó era um cara abençoado por Deus. Ele não pecou, né? Mas aí Lia ou Raquel, sei lá, uma delas não podia ter filho. Aí pegou e ofereceu a sua serva. Zípora, zípora, sei lá. Pro Jacó, né, também sapecar. Jacó sapecou e teve um filho. Tá, mas aí também não seria adultério? Porra, que não era mulher dele. Aí que naquela época podia, né? O cara podia atravessar tanto a esposa, como a colega da esposa, a arrumadeira, a escrava, né? Naquela época acho que podia, assim. Salomão, pelas minhas contas, ele devia direto pro inferno. Porque, não, não é pro inferno. Porque ele tinha que ser apedrejado, né? Porra, Salomão teria que ser apedrejado 999 vezes. Porque ele tinha mil mulheres. Tinha 700 mulheres. Ele já traía 699. Não, as 700, porque traía uma com a outra, outra com a outra, né? E as concumbinas, que ele tinha também. Tinha amante. Então ele traía as mulher com as amantes, as amantes com as... Porra, Jéssica quer fazer um suco bem na hora que eu tô gravando. Não é um suco. É uma vitamina. É um bolo. É um bolo? Nossa, então espera só um pouquinho. Então é isso aí. Eu não vou citar aqui os capítulos, porque qualquer coisa você faz a pergunta aqui no canal e eu vou respondendo. Então é o seguinte, deixa eu desligar aqui, porque alguém vai fazer um bolo. Antes de terminar, eu quero deixar uma frase bíblica muito bonita, inclusive, pra você... Mas que porra que eu tô fazendo com esse óculos? Caralho! Então é o seguinte, gente. Eu tenho uma página que chama-se A Bíblia Como Ela É. Tá ficando muito legal. Dá uma curtidinha lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no meu canal do YouTube. Fiquem todos com Deus, com quem vocês quiserem aí, com o seu Deus, com os deuses. E eu vou deixar uma frase da Bíblia muito bonita pra você refletir na sua casa, você ler com seus filhos, com a sua família. É muito legal essa parte, tá? Fiquem em Deuteronômio 21, versículo do 18 pra frente. Vou ler do 18 ao 21. Aliás, nem vou ler. É uma parte que fala ali o seguinte, se você tem um filho que é cumilão, assim, tal, e meio rebelde, aí você deverá levá-lo aos anciãos da cidade, onde eles vão apedrejar seu filho até a morte. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL